Bom dia, meus queridos e queridas alunas da Padrão dos Primeiros Anos. Mais uma semana aí, PET 2 começando. Então hoje, atividade 1. Sem perder tempo, vamos para a correção, beleza? O objetivo, então, desse pequeno vídeo é que vocês reflitam um pouquinho sobre a atividade que vocês fizeram e me enviaram. Para quem fez com atenção aí, galera, percebeu o seguinte? Esse tema que nós estamos estudando desde o começo dos PETs é relacionado ao quê? A colonização portuguesa. E esse tópico, mais especificamente, então a gente está tratando do quê? Da economia do açúcar. Por quê, pessoal? Para quem entendeu, qual que é a ideia? Quando os portugueses chegam aqui, eles precisavam fazer o quê? Dar um destino à terra, uma lucratividade à terra. Isso faz parte do sistema mercantilista, ou seja, de uma economia de mercado nascente a partir da conexão, então, que os portugueses fizeram, empreenderam as navegações, em busca de mercadorias, ou seja, uma abertura de mercados para uma perspectiva de lucro. É aí que entra, então, o açúcar, no caso do Brasil. Como, num primeiro momento, Portugal não encontrou ouro e prata, que eram as moedas, as principais moedas da época, que eles fizeram? Tentaram, então, dar um destino a essa terra para que ela gerasse lucro. Então, o uso do trabalho escravo para auxiliar uma produção de um produto, no caso o açúcar, como a gente, como você deve ter percebido na atividade, foi crucial nesses primeiros momentos da colonização portuguesa. Ou seja, eu emprego a escravidão por quê? A escravidão me garante lucro. Eu não pago salário? Eu não pago a mão de obra? Então, ao adquirir um escravo, seja ele indígena, como aconteceu na colonização, e também depois no império, como a gente vai ver mais para frente, quanto o africano, ele foi fundamental para garantir a rentabilidade dessa empresa. Beleza, galera? Só resumindo os textos aqui. Os textos são importantes por quê, gente? Porque é o seguinte, fazendo um caminho aqui. Primeiro, é fundamental entender, então, a conexão do Brasil com o mercado mundial. Por isso que o açúcar é escolhido? Já respondendo na primeira pergunta, gente. As razões pelas quais foi escolhido o açúcar. O açúcar, ele não era, digamos, nativo aqui da América. Era uma planta que tinha uma raiz árabe ali já, os portugueses testam na África, como o próprio texto está dizendo, testam na ilha da madeira. Ao ver que dava, o clima era bacana, as terras e tal, eles vão trazer isso para o Brasil e começar a produzir esse açúcar na água escala, justamente para abastecer esse mercado europeu. O açúcar era considerado uma especiaria. Então, tinha o mercado, tinha a lucratividade em cima dele. Beleza, pessoal? No segundo momento, o que acontece? A gente começa a entender, então, como que o Brasil está nessa produção. Os engenhos, então, os engenhos reais, as engenhocas, como os textos trazem, eles, então, são as instâncias de produção. Então, perceba a conexão. O açúcar é o produto final que vai sair desse engenho para atravessar o Atlântico e ir ao mercado europeu, o mercado... essa conexão dos portugueses com os orientais, por exemplo. Seguinte, aqui para produzir, como é que funcionava isso? O engenho era como se fosse uma fábrica. Ou seja, você precisava, desde a organização do plantio, da colheita, da moagem, das caldeiras para ferver, para purgar, como eles chamavam, até você transformar esse açúcar em barras. E essas barras serem tratadas para ser comercializadas. E isso é uma cadeia, pessoal, que envolve muita coisa. Envolve, então, desde os trabalhadores, na sua maioria escravos, a produção de alimentos em volta desse engenho. Ou seja, é gerada uma microssociedade em torno desses engenhos de açúcar. Beleza, pessoal? Então, quando vocês fazem A2 e A3, pensem nisso. Os testes estão trazendo muito bem essas informações. Eu preciso ter um maquinário, eu preciso ter pessoas, eu preciso produzir para alimentar essas pessoas. E você tem hierarquias. Uma sociedade que é criada. Então, o senhor de engenho em cima, com a sua família. Realmente, um branco, português. Embaixo, então, vinham os trabalhadores livres, os homens livres, mais pobres. Uma produção de abastecimento. E, por último, os escravos. Beleza, galera? E com muita violência em torno disso. Vou postar nos grupos um link, para quem quiser assistir, de um pequeno documentário que trata dessa sociedade do açúcar. Fechou, galera? Beleza? Grande abraço. Semana que vem eu volto com o vídeo da atividade da semana 2. Vamos lá. O que é isso?